Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal tutorialmaster.com.br Bruno Alecrim falando e trazendo mais um vídeo de Illustrator onde nesse a gente vai aprender sobre os efeitos de distorção na forma Bem bacana, como o programa trata de formas, vetores, ter recursos para você distorcer é muito interessante para criar efeitos interessantes, para ilustrar, para qualquer finalidade que você queira e nesse vídeo eu vou mostrar basicamente os efeitos que a gente encontra aqui em efeito distorção a gente vai listar ali e vai falar a maioria deles Beleza, deixa eu antes comentar o seguinte já gravamos outro vídeo que está no canal, procura no descritivo do vídeo se já estiver disponível nós gravamos um vídeo sobre essas ferramentas que também são de distorção bem interessante, vale a pena e se por acaso não estiver disponível aí no link, porque cara, dá um trabalhão gravar o vídeo né ainda tem que atualizar o conteúdo, postar e ficar criando esses links que fazem apontamento para outros vídeos relacionados às vezes não dá tempo para fazer né, e a gente prioriza gravar o vídeo, certo? Então inclusive fica aí uma oportunidade se você quiser contribuir com o canal também a primeira contribuição, óbvio, é a sua curtida porque é critério de qualidade para o Google né, isso aí você já sabe né então deixa a sua curtida, pum, e eu falo assim, me refiro a participar da equipe mesmo do projeto né participar dessa parte de produção, de edição, essa coisa toda então por exemplo, te publico um vídeo, aí a gente menciona alguns links aqui então de repente, quais são os links, aí procura o link lá, atualizar existem várias coisinhas que, oportunidade para você participar bem interessante se você quiser levar para um passo adiante, digamos assim a tua participação com o canal, tá? então seja bem-vindo aí, é só entrar em contato com a gente e a gente vê uma maneira de trabalhar junto beleza pura, então o que acontece? efeitos de forma então, para você ter uma visão geral da coisa toda eu vim para cá e trouxe justamente essa tela aqui para que a gente possa ter uma noção de como que a gente pode atingir resultados bem variados, interessantes de uma maneira bem rápida a partir de um único retângulo você pode fazer de qualquer forma, tá? não precisa ser um retângulo mas todas as formas que você está vendo aqui foram criadas dinamicamente, rapidamente usando esses efeitos que a gente vai ver com uma peculiaridade bem bacana, está até aqui a janelinha, a aparência que eu vou falar sobre ela appearance, na versão inglês, aparência em português e ela é importante nesse caso desse vídeo, tá? deixa eu até tirar aqui esse cara aqui porque eu não vou precisar dele, não vou precisar dele não vou precisar dele e vou deixar esse cara aqui para ficar visível, beleza então vamos lá primeira coisa de todas, deixa eu diminuir aqui e vir para a próxima tela que é a gente vai brincar aqui com as ferramentas, certo? para a gente poder ter justamente esse parâmetro, o mesmo quadrado e tal e a gente vai fazer o efeito aplicado então a gente vem aqui basicamente em efeito e vamos pegar o efeito de distorção eu vou falar de todos eles, com exceção nesse momento, do efeito transformação porque esse efeito de transformação, os outros efeitos, eles tem uma característica mais distortiva digamos, não sei se essa palavra existe de distorcer o objeto para ter um efeito específico uma coisa mais orgânica, uma coisa plástica o efeito de transformação, ele já tem mais uma característica de você gerenciar o teu projeto e criar transformações bem específicas com geometria mais definida resumindo, é uma ferramenta bem robusta e bem interessante que justifica um vídeo específico por isso que não está pleiteado falar nesse momento a gente vai falar dos demais aí fica inclusive uma dica para você quiser aprender mais estiver gostando do conteúdo quiser aprender mais um convite para você se inscrever no canal para aí você ser avisado mas aí você tem que clicar no sininho se inscreve e clica no sininho só assim o YouTube te avisa quando a gente postar os novos vídeos esse por exemplo não está gravado, mas já está na fila e aí você vai ser avisado e tal você vai poder ter um aprendizado mais consistente então seja bem-vindo ao canal se inscreva e vamos continuar aqui beleza, como eu falei a gente vai aplicar todos os demais efeitos e eles são bem auto-explicativos não precisa ficar explicando detalhes e tal mas de qualquer forma tem algumas características muito interessantes que vale a pena ser mostradas aqui então beleza a primeira delas é distorção livre esse é muito basicão basicamente você vai simplesmente pegar e fazer uma distorção aqui numa perspectiva enfim e você vai aplicar ok e o resultado está feito aí você fala pô, mas isso é muito simples realmente é muito simples seria muito mais fácil pegar aqui essa ferramenta e fazer isso por exemplo aqui no caso assim tira esse efeito porém se você tiver uma forma uma logo qualquer elemento que você queira fazer essa distorção em perspectiva digamos assim aí essa ferramenta vai ser uma mão na roda então apesar dela ser simples aqui parecer bem simples vale a pena você considerá-la bom vamos para a próxima ferramenta aqui o próximo efeito né distorcer pum esvaziar e inflar basicamente para um lado esvazia basicamente para o outro lado infla nesse caso sempre habilita visualizar para você ter um preview tá então repara que ele está esvaziando gerando esse efeito aqui meio estrela né digamos assim e o oposto já cria um outro efeito também bem bacana então o resultado que a gente fez aí show de bola aperta ok tá lá ridiculamente rápido para você atingir resultados bem legais beleza o próximo vem aqui efeito distorção brrr cadê você bum e vem aqui pinçar também habilite aqui o preview né e você pode ajustar aqui e ele vai mostrar parâmetros diferentes tipo assim essas ferramentas elas são interessantes de você experimentar bem e até você atingir aí resultados que são interessantes eu confesso que algumas delas eu sim eu não vejo muita aplicação mas pode ser que você de repente conheça ou utilize alguma ferramenta dessa e tem alguma ideia aí fica até uma sugestão para você ir além de apenas assistir o vídeo também participar com a gente então deixe o seu comentário aqui no vídeo caso você tenha poxa isso serve para isso também bem bacana enfim traz aí a sua informação para agregar para a gente ter mais conteúdo interessante afinal de contas eu estou aqui compartilhando conhecimento mas eu também quero aprender mais então se tiver alguma coisa interessante para trazer fique à vontade de colocar no conteúdo no comentário ok então beleza então tem aqui parâmetros que você pode definir aqui etc como eu falei não vou explicar muito até porque é autoexplicativo e ao mesmo tempo essa ferramenta específica eu não vejo uma utilidade exata mas eu quero mostrar para vocês deixa eu antes de partir para as outras mostrar algo assim de extrema importância que eu já até comentei no início do vídeo que é o seguinte repara que as formas aqui em cima as três elas são totalmente variadas do que a gente tinha como original que era o retângulo beleza mas se você botar o cursor em cima repara que existe ali ainda uma linha de um retângulo significa o que? todos esses efeitos isso que é fantástico uma das características fantásticas do Illustrator é essa você aplica o efeito ele entra como efeito dinâmico igual lá no Photoshop se você usar o Photoshop você tem lá as layers effects efeitos de camada que você por exemplo aplica uma sombra e aquilo é um parâmetro dinâmico então você tem um objeto a imagem qualquer coisa e você dinamicamente o Photoshop aplica lá a sombra e você pode regular os parâmetros da posterior e você vai ter sempre aquela sombra sendo ajustada conforme os novos valores que você colocar beleza então aqui é muito parecido cara sendo que todos esses parâmetros eles são embutidos aqui dentro dessa janela aparência que no caso appearance na versão inglês beleza então repara que a gente tem aqui traçado que é o contorno o contorno está vazio também não tem nada por isso que está vazio já o preenchimento é cinza porque o preenchimento está cinza ou seja os parâmetros principais do objeto estão aqui opacidade dele também está aqui aí você tem aqui no caso olha só pinçar que é um efeito então esse comando pinçar se você clicar duas vezes você pode voltar a qualquer instante para ele o mesmo comando ajustar os valores e você vai ter outro resultado mudou o resultado isso é muito bacana outra coisa bem legal também para você gerar efeitos randômicos para você ter mais controle sobre edição é muito interessante dá para fazer muita coisa essa é verdade repara que a gente tem um quadrado aqui não tem? essa base que eu falei se você pegar a ferramenta setinha por exemplo tecla de atalho A e você editar isso vou pegar aqui selecionar só esse ponto aqui você vai editar a forma original que o efeito está aplicando ou seja era um quadrado agora já não é um quadrado é tipo esse triângulo entendeu? então você tem uma forma já bem diferentona assim digamos e nessa forma diferentona está sendo aplicado dinamicamente o efeito e você pode a qualquer instante mudar essa forma inclusive você pode estaquear você pode botar um objeto um efeito em cima do outro e você vai gerar possibilidades literalmente infinitas quero dizer o que você vai clicar aqui e vai vir novamente em efeito vai pegar a distorção por exemplo aqui né e vamos pegar aqui novamente esvaziar inflar pegar o preview e vamos botar aqui olha só que legal ou seja nesse momento essa forma aqui ela tem aplicado o pinçar e o esvaziar e inflar são dois efeitos distintos você pode em qualquer instante desativar um desativar o outro entendeu? muito legal cara na verdade não é legal isso é extremamente poderoso essa é a verdade isso é um dos grandes diferenciais do Illustrator quanto programa de edição vetorial continuando então vamos vir para o próximo efeito cadê você? aqui torcer esse é muito parecido com esse aqui se não me engano deixa eu verificar enfim aperta primeiro visualizar aqui e vamos aumentar o ângulo vamos botar aqui 500 ângulos olha lá ele vai distorcer ele é parecido com essa ferramenta aqui não é a mesma naturalmente mas é parecido com essa aqui aqui ó ferramenta redominho enfim essas ferramentas como eu falei tem um vídeo gravado procura no descritivo do vídeo aqui para você achar só o link beleza se eu não tiver me perdoe mas vamos lá já vimos esse próximo vamos para esse aqui que é o próximo efeito cadê você? eu já falei que o tornar áspero bem preview gera um efeito bem legal aqui de ruído show de bola para você enfim tem que experimentar cara tem que experimentar para você ver o potencial da coisa toda está aqui bem legal mais uma vez dinâmico você pode distorcer a forma e ele vai ajustar isso é muito poderoso cara muito poderoso isso sem falar que você pode ajustar aqui o contorno da coisa continua sendo uma forma é dinâmica a parada resumindo isso torna a coisa muito interessante lembrando que você ainda pode fazer aqui o estaqueamento estaqueamento é o termo inglês colocar as palavras os efeitos em cima sobrepor efeitos e gerar mais e mais resultados interessantes vamos para cá para o próximo que é o efeito distorcer transformar já falei que não vou ver agora e vamos ver para o zig zag também que gera um efeito de randomicidade bem interessante tipo um mosaico ali bem bacana mesmo aperto ok enfim então isso é muito legal para você distorcer gerar efeitos e tal experimentar combinar eles é muito legal também lembrando que eles ficam todos aqui dentro da janela a pierce tem um vídeo que eu já gravei faz um tempo já na verdade sobre esse efeito caso você queira aprender mais sobre esse efeito procura também no descritivo ou no nosso canal curso de ilustrator a ferramenta aparência ou a pierce basicamente porque ela tem é bem mais poderosa do que esse vídeo não é para falar dessa ferramenta eu só habilitei ela aqui justamente para complementar o entendimento dos efeitos porque nesse caso um diferencial desse efeito aqui que está a distorção aqui basicamente esse aqui para esses efeitos aqui uma das diferenças é que ele permite você aplicar o efeito de uma maneira dinâmica esse aqui não esse aqui é uma distorção da forma mesmo agora esse tem outras características aí vale a pena você assistir o vídeo também para você entender a vantagem que tem de acessar essa ferramenta aqui que também é muito bacana beleza pura então espero mais uma vez que tenha contribuído se contribuiu deixe sua contribuição também é só curtida porque é muito importante valeu mesmo se puder retribuir seu clique e fica o convite mais uma vez para você se inscrever no nosso canal e clica no sininho para ser avisado caso você queira aprender mais sobre computação gráfica design tecnologia enfim muita coisa bacana vindo por aí mais uma vez obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se fala no próximo vídeo valeu e aí Obrigado.